Sabe de uma coisa? Às vezes nós queremos tanto algo, queremos tanto que nós não queremos esperar. Queremos fazer acontecer logo, queremos ter aquela sensação de viver logo o que nós sonhamos. Mas sabe? Quando nós tiramos uma fruta da árvore fora do tempo, quando ainda não é o tempo certo, ela não tem o mesmo sabor. Muitas das vezes nós nem conseguimos comê-la. Assim é conosco quando nós queremos viver antes do tempo do Senhor, quando queremos usufruir do que Deus tem para nós antes do tempo certo. Muitas das vezes nós nem conseguimos aproveitar, muitas das vezes nós mal conseguimos entender. Não conseguimos ter aquela sensação de felicidade ao extremo. Sabe por quê? Porque nós queremos viver antes do tempo certo. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, no nosso tempo. Acredite, não dá certo. Não é do nosso jeito. O Senhor não é submisso a nós. O Senhor não é sujeito às nossas vontades. Ele é soberano. Ele é todo poderoso. Ele não é obrigado a fazer as nossas vontades. Saiba que Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Ele sabe o tempo certo para nós vivermos a cada etapa da nossa vida. Há um tempo para chorar e há um tempo para se alegrar. Há um tempo de plantar e há um tempo de colher, diz a palavra de Deus. Aprenda a esperar. Aprenda a viver o tempo de Deus. Aprenda a ter paciência. E tudo o que o Senhor nos pede hoje é que nós venhamos confiar na Sua palavra. No Seu poder. Porque é real. É sobrenatural. O que Deus tem para cada um de nós é extraordinário. Tudo aquilo que nos nossos olhos não viram. Os nossos ouvidos não ouviram e não subiu ao nosso coração. Sabe por quê? Porque não tem como entender o tamanho do poder do Senhor. Porque não tem como entender o tamanho desse amor do Senhor por cada um de nós. Porque o que Deus tem para cada um de nós é muito maior e melhor do que tudo que nós já planejamos. Do que tudo que nós sonhamos. Aprenda a esperar o tempo de Deus para você viver o extraordinário. Não queira viver coisas momentâneas, coisas passageiras, coisas que logo começam e logo tem um fim. Não viva com pressa, viva com paciência, viva cheio de fé e de esperança aprendendo a confiar em cada dia que o Senhor te dá. Se hoje você está respirando e de pé, é permissão de Deus e é porque a promessa ainda está de pé. É porque o propósito vai se cumprir e não há quem possa impedir. Se alegra, se alegra e aprenda a confiar porque é tudo que o Senhor nos pede hoje. Confie.